Olá, hoje eu vou fazer um vídeo mostrando como é o ambiente, você preparar o ambiente, você se preparar para fazer o teleatendimento, que não é somente você chegar e ligar o computador e já está tudo certo. Não, tem todo um código de ética, tem todo um código de conduta que a gente precisa, a gente precisa seguir, tomar alguns cuidados para a gente dar a melhor experiência para o nosso paciente. Mas também não é nada complicado, vocês vão ver que não é nada complicado é só algumas dicas que eu vou passar para vocês, para vocês verem como é que eu faço e eu sugiro, pode fazer mais ou menos dessa maneira ou se tiver alguma maneira ainda mais fácil mas que mantendo a qualidade, isso é importante. Então a primeira coisa que a gente vê é o ambiente. Eu estou aqui no quarto, vocês vão ver, eu estou no quarto de um, de meu filho, né? Então eu procuro utilizar esse quarto porque nesse período da tarde, eu vou inverter aqui a câmera a gente consegue uma iluminação adequada, porque vai vir luz, olha, vai vir luz entrando aqui pela janela Então, no efeito, ela dá uma iluminação bem adequada E quando não tem essa parede aqui atrás, a gente evita pessoas transitando aqui no fundo Mas se vocês perceberem, tem bastante som ambiente Então, o que é que eu procuro fazer? Simplesmente, vou fechar a janela para diminuir um pouco o som Eu vou fechar também a porta Eu fecho a porta Então, eu já consigo um isolamento acústico adequado Então, eu tenho iluminação Eu tenho um isolamento acústico bacana E eu tenho uma proteção para não ficar passando ninguém aqui atrás Então, na hora do vídeo, na hora da consulta O que vai aparecer é praticamente esse papel de parede Que não tem os carros, não é nada muito infantil Mas, sim, tem um carro, tem uma aparência bacana Não vai mostrar de jeito nenhum essa bagunça aqui, olha Por exemplo, não vai precisar aparecer essa bagunça Então, aqui você já tem o ambiente adequado Preparei o ambiente Agora eu vou fazer o que? Vou fazer a minha barba, né? Para ficar também com a aparência um pouco É um pouco mais limpa É que eu não gosto mesmo de barba Isso aí é uma questão minha Então, para dar um aspecto mais limpo mesmo Isso é uma questão pessoal Vou ajeitar o cabelo Vou colocar uma roupa adequada Eu não vou vir com a roupa de Mary Morrow, por exemplo Eu vou colocar uma roupa Me caracterizar para o atendimento Então, daqui a pouco Eu volto já para mostrar o que é a parte de equipamento Tá bom? Pronto, agora a roupa Mudei de roupa, né? Troquei de roupa A gente vai com a roupa mais adequada Eu gosto, pessoalmente, eu gosto de atender com camisa social, né? Vou fechar aqui mais uma vez Gosto de atender com camisa social, uma gravata Mas é só para não... Porque a gente ouve relatos de pessoas atenderem até de camisetas Eu não acho adequado E também gosto de atender com o meu jaleco Mas não gosto... Para vocês verem, eu vou de... De... Pé descalço mesmo Estilo Jornal Nacional, né? Aquela que a gente vai atender de bermuda Eu não atendo de bermuda Porque como eu... Às vezes eu demonstro o exame físico, né? Para o paciente Eu preciso ficar em pé Aí não dá para ficar de bermuda Mas essa é uma grande vantagem também Do teleatendimento, fazendo de casa Porque você está de pé descalço Você fica mais confortável E se eu precisar atender Fazer um exame físico Ou demonstrar alguma coisa Alguma manobra no pé Tem a vantagem de já estar descalços Então... É uma vantagem importante É uma outra vantagem do atendimento em casa Então... Gosto de usar o jaleco também E... O ambiente já está preparado, né? Eu já estou preparado Eu vou mostrar para vocês agora O que é que o uso de equipamento Né? E a gente... Para a gente começar o atendimento Daqui a uns... A gente vai... Daqui a uns 5, 10 minutos Começa o atendimento Tá ok? Então pronto Aqui eu estou com o meu notebook Né? Uma bancada simples Normal Tem o meu mouse É... O que eu gosto de fazer Vou precisar... Eu gosto de usar um fone Fone de ouvido Comum Simples Né? Normal A câmera vai vir aqui Né? Do nosso... Do notebook Né? A câmera tem aqui Isso é importante você saber A localização da câmera Por conta do... Para você ficar olhando para a câmera Né? Não ficar olhando para a imagem E o que eu gosto de fazer também É deixar Umas canetas Essas daqui eu roubei de minha filha E deixar uma folha de caderno Ou uma folha De papel Escrita aqui Para fazer algumas anotações E é isso E aqui eu vou Abrir O nosso Navegador Eu gosto de usar o Google O Google Chrome Né? Então já está logado na minha conta Eu abro uma nova janela E aqui eu já tenho O... O meu Prontuário eletrônico Né? Eu tenho acesso ao prontuário eletrônico Então eu estou conectado Numa rede Wi-Fi Né? Então aqui tem o símbolo Wi-Fi Aqui for agindo aí da manhã E aqui eu já tenho Já sei Olha Que o paciente Fez o pagamento Ele já fez o pagamento E aí Eu vou clicar em Iniciar a consulta online Já vai carregar E pronto Aqui Nesse momento Essa plataforma Ela vai fazer A conferência Para ver se está tudo funcionando Vai checar Qualidade do vídeo Vai checar Velocidade da internet Qualidade do áudio E aí Estará tudo Já pronto Para iniciar Tá certo? Aqui tem uma velocidade Baixa Eu estou achando ainda baixa Essa velocidade Pode ser algum problema Do roteador Que tem algumas pessoas Utilizando Ao mesmo tempo Né? Mas ele já deu Como suficiente Então É... Mas a gente já pode Pular Para conectar Ele vai me dizer Aqui eu vou mudar Minha câmera Aqui eu tenho Um outro sistema Bota a câmera A webcam E eu fico aguardando Aqui Vai ter o relógio O paciente Ainda Ele está dizendo aqui O paciente Não está conectado E eu posso Fazer O... Eu posso Enviar o link Para o paciente Ou copiar E mandar Por aqui Pelo chat Tá vendo? Então A gente consegue Já está Praticamente Quase Tudo preparado O que é que está faltando Eu vou abrir Nessa plataforma A gente não tem A prescrição Nessa plataforma A gente não tem A prescrição Eletrônica Então eu abro A plataforma De prescrição Eletrônica Que é O... Eu utilizo O Memed O Memed Então ele faz O login Já faz O meu login E aí É... Ele diz As receitas De hoje Hoje é terça É quarta-feira Né? A gente vai fazer Já tem Essas prescrições Eu vou habilitar Minha assinatura Digital E eu utilizo Aqui o Bird ID Eu vou precisar Desligar Porque eu vou Colocar a senha Aqui da plataforma E autenticar Pronto Já estou Já estou Preparado Para fazer As prescrições Eletrônicas Então aqui Eu já coloquei A senha Né? Do Bird ID Como eu tinha Comentado E eu peço Para autenticar Autentica Ela vai esperar Alguns segundos Pronto Continuar Eu tenho 12 horas Com essa autenticação E aí As próximas prescrições É só colocar O nome do paciente E pronto Já começo A fazer as prescrições Tá? É... Pronto Por enquanto O paciente Ainda não Não chegou E... Aqui Aqui a gente vai Estou esperando Nesse Aqui Nesse Eu já enviei O link Da consulta Já foi reenviado Para o paciente Ele vai receber Via WhatsApp E eu estou Aguardando Ele chegar Mais uma vez O ambiente Você vê que A iluminação Fica boa O som Também fica Adequado No ambiente Silencioso Né? E com Ninguém passando No fundo Isso é importante Tá ok? Então sempre Tem um cantinho Na casa Sempre tem um Um quarto Um quarto Que fica um pouco Mais isolado E que a gente Consegue A gente consegue Fazer O atendimento De uma forma Tranquila e confortável Que isso é importante Ok? Grande abraço A todos Então Vocês viram Que é um Preparo Muito rápido Eu já estou Aqui com Minha Folha de caderno Só para fazer Algumas anotações Rápidas Já estou Com o meu computador Ligado Com o prontuário Eletrônico Ligado Vocês viram Que eu demorei Menos de Menos de um minuto Eu demorei Menos de um minuto Para fazer Todo o preparo Já estou Com a prescrição Eletrônica O sistema De prescrição Eletrônica Também Já iniciado Já estou Com o fone De ouvido Já estou Com iluminação Adequada Ambiente Adequado Silencioso Então Vocês viram Que não demora A coisa é muito rápida É muito simples É muito fácil É confortável Porque você está No seu Ambiente de casa E é isso É esperar Que agora Alguns minutos Até a hora Marcada Faltam três minutos Para o paciente Para a hora marcada Do paciente Mas já está tudo Preparado Então Não tem complicação É fácil Você utiliza a estrutura Que você já tem Em casa Para fazer As aulas online Dos seus filhos As aulas online Dos seus cursos online Quem não tiver filho Ou então tiver É uma coisa muito simples Você tiver uma internet Capaz De ter acesso A plataformas Que rodam vídeos Como o youtube Por exemplo Você pode Fazer Acessar Perfeitamente Qualquer plataforma De atendimento Online Tá certo Então é isso Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Das dicas Uma dica Bem prática E eu vou precisar Desligar Porque o paciente Já está aqui Aguardando O nosso Atendimento Tá bom Grande abraço E até a próxima Olá Tudo bem Como vai Opa Que bom Estamos aí Então vamos Para a nossa Estamos aqui Demora um pouquinho Para entrar Por conta Dos termos De consentimento Mas é isso mesmo Estamos aqui Que bom Que você conseguiu A conexão Tá tudo bem Em casa Tá tudo tranquilo Tá ótimo Então O que é que eu posso Te ajudar hoje Meu amigo